O que é que ele tinha descoberto? Qualquer do doping do Lietz ou do Badeira? Ou o doutor Eduardo Marroia? Ou o doutor Eduardo Marroia? Deixe-me acabar! Portanto, deixe-me acabar! Deixe-me acabar de falar! Mas seja coerente com o que disse nos últimos 15 dias. Deve você tentar ser coerente? Não berre. Vou tentar ser coerente. Mas deixe-me acabar! Quando a pessoa berra, perde a razão. Mas já perdi a razão.